E o álbum é dominante, já tá de volta Paraíba, Copa de Bruno Luciano, categoria pancadão, carro de rua Categoria média qualidade dos sons Categoria pancadão, carro de rua Então é feita a medição de 30 segundos Com a música de livro de folha E é filmado aqui, ó O carro do Luciano foi 105.6 de renda Mais 133.8 desse país É filmado a duas marcas aí